Bem, a gente divide com vocês agora um momento super especial, na verdade foram dois momentos que a gente acompanhou tudo, que foi o sorteio inicialmente e depois a entrega do carro. E vocês vão ver quem foi essa felizarda dessa super promoção volta às aulas de carro novo, direto da livraria Anchieta, que tem a melhor forma de atender a clientela. Ainda dá um carro, viu gente? Um sorteio super especial mesmo para marcar as voltas às aulas. Promoção especial de volta às aulas, viu gente? Premiada de carro novo. É isso mesmo, a gente apresenta para vocês agora, direto da livraria Anchieta, na zona leste de Teresina, o Feliz ou a Felizarda aí, que está vencendo, que está ganhando essa promoção especial. São quatro lojas, duas em Teresina e duas em São Luís, ou seja, em dois estados. Foram milhares de participantes, os clientes acompanharam, participaram mesmo e acreditaram na promoção. Então, a partir de agora, você vai ver quem é o vencedor ou a vencedor. Muito bem, aqui nós temos as quatro urnas, duas de Teresina, Piauí e duas de São Luís. E agora eu convido as meninas, a Ilane e a Leilane, elas que vão mexer aqui os nossos cupons. E já já nós vamos saber quem são ou quem é o ganhador deste incrível carro, marca Renault, Renault Kuid. Ana Cleia de Neiva Brandão é a nossa sorteada, ela que concorreu e vai levar um Renault Kuid zero quilômetro para a garagem da casa dela. E nós vamos chamar para receber o carro, a feliz ganhadora, que a princípio não acreditou que tinha, que levou esse prêmio, que vai levar daqui o prêmio diretamente para a sua garagem. Eu gostaria de chamar aqui, Leona, traga para mim, por favor, a nossa feliz ganhadora, a dona Ana Cleia de Neiva Brandão, para receber aqui, nós vamos do nosso consultor, a chave do Renault Kuid zero quilômetro, que você ganhou a partir do momento que fez a sua compra lá na livraria e papelaria. Então, a gente pergunta, você está feliz? Muito. Ou pergunta, logicamente está muito feliz. Então, gente, apresentando para vocês a feliz ganhadora dessa promoção da livraria Anchieta, que é a Ana Cleia. Detalhe, ela já tinha um carro e agora eu quero saber, Ana Cleia, já que está de carro novo, qual será o destino desse carro velho? Nós ainda estamos decidindo se a gente vai ficar com o novo e vamos vender o que a gente já tem. Não é tão velho assim, não é? Só tem dois anos de uso. Você esperava esse sorteio? Foi uma compra apenas? Como é que você participou? Quantos cupons? Foi uma compra apenas, nós ganhamos, acho que em média, uns sete cupons, aí a gente preencheu no mesmo dia e já colocamos na urna. Detalhe, gente, foi a primeira vez que a Ana Cleia comprou na livraria Anchieta, isso que é sorte. Primeiro ano, então isso quer dizer que agora você vai continuar e tentar sorte, se tiver novas promoções. Com certeza, agora eu virei cliente VIP das livrarias Anchieta. Agora pode ir, pode pegar a chave, já vai sair dele, com ele aqui dirigindo, claro, né? Com certeza. Então, gente, agora vamos saber os detalhes dessa promoção que contou com milhares de participantes com o Teilo, viu? Que é o gerente da livraria, que é responsável por essa movimentação das duas unidades, principalmente de Teresina, né, Teilo? E a gente percebe que os clientes participaram em massa, foram muitos cupons. É isso mesmo, a campanha foi um sucesso total, nós iniciamos ela ainda no final do ano passado, né, onde a gente sorteou esse carro e a campanha foi um sucesso e a população, assim, gostou muito da campanha, participou demais, foram muitos cupons, né, assim, foi um recorde de cupons de vendas e, graças a Deus, estamos hoje aqui agora entregando, finalizando essa campanha com chave de ouro e entregando agora o carro para o sortudo, o ganhador, né? E é um sorteio todo acompanhado por auditoria, ou seja, isso mostra a seriedade do evento, né? Assim que foi feito o sorteio, ela já foi informada, hoje, na entrega, uma pessoa oficial acompanha, qual a importância disso? A gente se preocupa muito com a imagem, né, que a gente tem na cidade, né? Então, assim, todo o processo que a gente faz, a gente procura todo, sempre fazer com muita transparência, né, sempre acompanhar dos profissionais que envolvem, né, no caso do sorteio, o auditor fiscal, toda a assessoria jurídica para que esse processo, ele ocorra da melhor forma possível e que a gente consiga entregar o que a gente prometeu da forma como nós prometemos, né? É bom estar com a Livraria Anchieta, uma parceria feliz com o Insight V, a gente agradece por esse período e estamos sempre por aqui, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, você é de casa e estamos à disposição, o que precisar, temos as ordens. Parabéns para a Érica, o Nilo, todo mundo que compõe essa família Anchieta, que é uma referência hoje, Piauí e Maranhão, principalmente. Piauí e Maranhão, nós temos Livraria, tanto no Piauí como no Maranhão, e graças a Deus, nos dois estados, nós somos referências. Práticas integrativas, né, são métodos alternativos e complementares à saúde tradicional e a gente...